Contrôlador Não sai daqui O meu peito doi Minha alma chora Se tudo está aí Contrôlador Mora em mim Finto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não há parte de tua presença Teus frutos te fazem viver Aleluia Aleluia Consola-me Não sai daqui O meu peito doi Minha alma chora Que tu está aí Consola-me Morra em mim Eu sou vazio Quando estou longe de ti E doa o meu coração E doa o meu coração E doa o meu coração Calor Calor Você me intercessou O meu ajudador O meu consolador Eu sou fiel Consola-me Consola-me Oh, Espírito Santo Morra em mim Morra em mim Morra em mim Amém Deus abençoe Amém Amém